Entortou o noturno na meia pra Itamar, tá na área, pênalti! A direita do seu rádio, meus amigos do Brasil, quem sabe na bola parada 29, vamos chegar a meia hora de jogo agora. Itamar, pouca distância, Zorzan, no meio do gol partiu, Itamar, carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Gol do comercial, comercial agora vai, boa do noturno pro Itamar, pênalti! Atenção Itamar, tá posicionado pra fazer a cobrança. Colocou um cartão amarelo ali pra alguém do comercial, hein, na cobrança do pênalti. É, nós vamos ver ali quem tomou o cartão, Itamar, a direita do seu rádio partiu, na cavadinha, golaço! Carimbou, carimbou! Gol do comercial! A comercial! Itamar, matador! Contra as daguas, caiu, Luiz Henrique, bola pro meio da área, é contra! Carimbou, 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 carimbou! Carimbou, 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 carimbou! Do comercial! Comercial! Gol contra a... Atenção, o Três Lagoas, tá na área, boa bola, pro Serginho vai marcar, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Com o Três Lagoas! Com o Três Lagoas! Três Lagoas! Diminui o comercial, saiu jogando errado, o Matheus, boa bola pra Serginho, dentro da área, drible seco, não é marcação! Noturno, e também por ali o Juninho Pavi, a falta é perigosa, Lucas Paulista, ajeitou, desajeitou o Marlon Bica, tá por ali também, é o Marlon Bica na verdade! Atenção, Pavi, noturno, noturno, Pavi por cima da barreira, golaço! Carimbou, carimbou! Gol! Do comercial! Impulsionado, Serginho domina na perna esquerda, rodopia pra lá, pra cá, caiu, pênalti! Tá marcado o pênalti pro Três Lagoas! Atenção, Brasil, na perna esquerda, direita, Lucas tá no meio do gol, vai lá, Douglas! O placar não é seu, 24 minutos, Douglas, carimbou! Carimbou, carimbou, carimbou! Gol! Do Três Lagoas! Que da hora de novo, né, cara? Eu tô na Série B ainda. Com o Brasil descanteio, Lucas sai mal, carimbou! Gol! 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 Do Três Lagoas! A CIDADE NO BRASIL